E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal. Onde vamos finalmente enfrentar... Falei da última vez que era Herson, não sei porquê, mas hoje eu acertei Pokémon Shorten 2 de GBA. Onde vamos enfrentar o ginásio, como prometido, eu treinei meus Pokémons e coloquei todos em nível 20, porque eles foram, né, juntinhos mesmo, nível 20. Naturalmente, Mari Lúcia é nível 20, Mari Lúcia evoluiu. Todo mundo evoluiu, na verdade, foram duas evoluções, foi Mari Lúcia e foi o Zebedeu. Duas evoluções tivemos. E agora temos uma equipe provavelmente capacitada para enfrentar e vencer o líder do ginásio aqui. Eu acho que eu deixava antes, para ser sincera, era impossível que eu conseguisse antes já. Mas queremos ter uma certa tranquilidade aqui, no sentido de não precisarmos usar itens, ou pelo menos só um ou outro. Meu ginásio é o primeiro que muitos desafiantes encontram. Por isso temos muitos desafiantes, por isso que eu tenho que manter a missão do ginásio desafiadora. Mas isso não impediu você de completá-la. Bom trabalho. Empurrar a pedra na missão. É interessante essa missão. Essa vai ser uma batalha eletrizante entre líder e desafiante. Eu tenho o pressentimento de que terei que usar o Denamax se eu quiser te vencer. Eu consigo usar o meu Denamax? Acho que não, né? Ou será que sim? Eu não sei, mas não sei. Eu acho que talvez. Vamos lá. Tem que colocar alguma coisa. O que tem que fazer para ativar esse Denamax? Bom, a gente não vai saber hoje. No próximo vídeo a gente considera isso aí e repensa como fazer. Se é que eu tenho como fazer isso já. Derrotamos a primeira batalha com acerta facilidade. Vem alguma Dainacoisa aqui. Ele já vem Dainado já, de fábrica. Se eu for tomar um Danão aqui, teria tomado um Danão caso a Marilúcia fosse ruim aqui, né? Mas a Marilúcia é boa aqui. No caso, resistente, né? Isso foi o que nos salvou um pouco. Me estunou, me paralisou, mas eu venço se eu bater. Aí, eu venci. Foi tranquilo, foi de boa, mas foi preciso o treinamento. De outra maneira, eu não teria vencido esse. Muito bom, derrotamos o Milo. A Eve ter sido uma batalha Pokémon incrível para você como prova. Você derrotou o líder do ginásio, do desafio de ginásio. Permita-me lhe representear com a Insígnia de Grama. Tem muito erro de digitação, erro de português, né? No meio teve a Insígnia de Grama. Está de boa. Está de boa. Dá para entender. É isso que mais importa. Máquina de Temes. Contém uma técnica para o seu Pokémon. Os Temes ensinam um ataque que contém para um Pokémon. O Temes serve apenas para um uso. Quando você usar a escolha, é um Pokémon com cuidado. Também, Temes 09 contém um Bullet Seed. Ela ataca 2, 5 vezes por turno. Está certo. Vamos lá. Alguma dica para onde eu tenho o Dira agora? Só vazar? Só ralar peito? Beleza. Quando você sai do ginásio, o fato de você sair automaticamente é uma ajuda e tanto. Não é isso aí, pessoa que eu já falei. Eu vou chamar você. Não tinha falado com essa pessoa aqui, não. Foi novidade, mas não foi importante. Esse caminho a gente tem que prosseguir, provavelmente. Estava bloqueado anteriormente, né? Mas eu não vou prosseguir agora, enquanto eu tiver meu Pokémon todo cagado, né? No Big Giver. É isso aí. Vamos falar com a Enfermeira Joy. Eles cagaram o nosso Pokémon. Beleza. Obrigado, Enfermeira Joy. Estamos em uma situação melhor agora. Vamos passar aqui para a direita, gente. O que tem aqui embaixo? Pegar esse item. Revivezinho. Bem bolado. Ok. Ele não consegue se acostumar, né? Ou melhor, ele não consegue ter competição suficiente na vida dele. Quero mais. Mais e mais. Mas por que eu tenho que traduzir isso, aliás? Que esquisito. Vamos lá de packzinho aqui. Estava pensando ali na tradução, mas nem estava ligado aqui. Por que eu estou traduzindo um jogo que está em português, em teoria? Peraí, como é que é a história? Tem uma habilidade que bloqueia o meu pack? É porque ele é bulletproof. O pack não bate nele. Tá certo. Não sei se eu entendi o porquê. Mas tudo bem. 1.200 contos pela vitória. Vamos embora aqui. Vamos deixar esses pokémons aí de bobeira. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui por dentro. Tentar adentrar. Temos uns pokémons selvagens aqui, mas acho que além disso, não muito mais. Temos uma senhora. A mulher do Daycare aqui. Então deve ser o Daycare aqui do lado. Tá show de bola. Temos aqui... Eu ia dizer que teve uma inversão aqui. Que o marido ia ficar atendendo o Daycare enquanto a avózinha ia ficar do lado de fora. Mas não. São todas mulheres aqui. É a casa das mulheres das três irmãs. Porque as três são parecidas. Eu tenho um toque seu, mas não tenho tempo para brincar com ele. Acho que vai preferir ficar com você. Obrigado. E ela subiu. Ela me deu o pokémon e vazou. Esse pokémon deve ter algum tipo de maldição. Geralmente é assim, né? Que funciona. Quando as pessoas dão alguma coisa para você de graça. É a boneca na belly, né? Que eles estão dando para mim, basicamente. Eu sinto. Apera nos entregue essa bike. Precisamos atravessar essa ponte. Vamos usar essa bike para perseguir os Jean Challengers. Vai ser uma festa. Que bárbaros. Mesmo que eu entregue que não funcionaria de qualquer maneira. Vocês nem tem um Rotom. Ei, jovem. Jean Challenger. Esse aqui sou eu. Eles estão tentando roubar minha bicicleta. Por favor. Se você pudesse lhes dar uma boa surra, eu estaria em dívida com você. Não gostei. Se você pudesse dar uma boa surra nesses caras aí. Imagina você chegar para a polícia. Polícia, tem um ladrão. Se você pudesse dar uma boa surra ali nele. Vamos lá. Pluck. Pluck na cara dos Hegzago. Headbutt na minha. Ai, é tão perto, né? Não consegui vencer em uma só, mas não. Não vencemos em uma só. Tchêvul. Não sei. Ah, eu sei agora. Mas agora não adianta. Vamos lá de Pluck. A Shure, se eu fico vivo de boas. Dá para vencer aqui? De novo, perto demais, mas não o bastante. Vamos ver se vamos à batalha. É isso que interessa. Você tem que dar uma surra em todo mundo, segundo ele, né? Tem que dar uma surra em geral. A gente maguei a tentativa do primeiro lugar aqui. Eu quero aquela bicicleta. Beleza. A minha bicicleta são duas pessoas. Eu poderia tentar aqui. Se eu bater nele, eu provavelmente vou morrer. Mas eu já vou reduzir a vida dele. E vou acelerar a minha vitória no próximo turno com outro Pokémon. Então, vou perder essa experiência aqui, mas eu posso retomá-la. Futuralmente. Então, acho que não é um problema tão grande. Olha, fiquei vivo. Tem um pouquinho de sorte ali do primeiro, né? Ter errado. Então, isso nos permitiu manter a Marilucia viva também. Derrotamos o Rick. Você é tão forte. Se você permanecer um dia, Charles, ele causará problemas para a nossa dama. Mais de 3 mil contos aqui. Obrigado por me ajudar. Você é realmente um treinador bem habilidoso. Espera, isso é uma Pokédex. Significa que você tem um Rotom fantástico. Acho que essa bicicleta... Se eu sou um Jin Challenger, eu não deveria ter um Rotom? Não seria obrigatório, na verdade? Você me chamou de Jin Challenger. Enfim. Mesmo... Olha como você. Afinal, a Jin Challenger pode voltar para tentar roubá-la. Show. Interessante essa lógica dele. Toma isso aqui para tu, porque se ficar comigo, as pessoas vão querer roubar. Então, fica para você. Legal, né, Enfermeira Joy? Essa mentalidade. Vamos lá, então. Vamos falar com a Enfermeira Joy aqui. Tem alguma coisa aí? Você tem a Enfermeira Joy que está comendo que alguém roube? Você queira me dar por causa disso? Deixa eu usar minha bicicleta, aproveitar que eu recebi a bicicleta. Big Gamer. Eu gosto da comparação do tamanho da minha cabeça com o tamanho da roda da bicicleta. Percebe a diferença? A proporção é perturbadora. Deixa eu passar para cá. Olha, eu posso atravessar tudo direto. Olha quem está aqui. Como o jogo está acelerado, eu não consigo falar com ele direito. Deixa eu voltar a andar aqui. Beleza. Aí está você de novo. Eu estava esperando por você. Faz tempo que a gente ainda não tem uma batalha, você e eu. Muitas vezes você, nesta oração aqui, vamos enfrentar melhor nessa sequência de frases. Vamos lá de Pluck na cara do Ulu. Com o seu cabelinho judaico. Vamos lá bater aqui mais uma vez com Pluckzinho na ovelhote. Deita aí a velhinha. O que você tem mais aí? Você vê que ele tem mais de Pokémon de sempre, né? Ele não vai mudar de Pokémon, eu acho, muito constantemente. Ele pode adicionar Pokémon, mas eu acho que mudar, né? Tirar Pokémon, ele não vai. Vamos usar aqui a Zenide que agora ela tem. Não era Zenide, não. Por que eu me exclico toda hora? O pior Pokémon possível eu me excliquei, inclusive. Era a Yolanda, porque a Yolanda tem um Spark. Quer dizer, a gente ia usar ela porque aprendeu o golpe elétrico e tal e blá. Só que eu vou lá e me exclico no bagulho, olha. E já complica tudo. Bom, acho que a gente sobrevive e consegue bater. E matar, né? Deu certo. A cagada aconteceu, mas conseguimos driblá-la. Conseguimos superar. Drizzly. Eu tinha que saber que Pokémon é esse. Ele já usou isso contra mim. O certo era eu saber. Entra aí o Zenide. Vamos ver se você é boa aqui. Eu acho que eu não tinha visto isso. A gente talvez tenha evoluído, seja o Pokémon inicial dele. Então a gente consegue usar aqui com super efetividade, de fato. É o Pokémon inicial dele evoluído, eu acho. Vamos lá, Divine Whip, na cara do Drizzly. Muito bom. Derrotamos. Derrotamos. Quer aprender o quê, Mariluice? Taunt, né? Ah, Mariluice. Isso aí não é legal, não. Pelo menos não muito. Derrotamos o nosso rival mais uma vez. Por enquanto, 100% freguês aí. Nós dois conseguimos a Insígnia de Grama. Então como é que você é muito mais forte? Não sei como tu conseguiu essa Insígnia de Grama com essa tua equipe aí. Não, cara. Na verdade, o teu pássaro deu o teu jeito. É, o pássaro deu uma tranquilizada pra ele. Deixa eu falar aqui, Enfermina Adjoia. Antes de começarmos aqui a engajar em mais um evento, Enfermina Adjoia. Antes de engajarmos em mais um evento aqui, deixa eu trocar uma ideia com você e bora lá. Oh, Leana, desculpem, mas o Rosé, o Rose, é isso? O Rosé está ocupado no momento. Então, por favor, se retirem. Ok, até mais, presidente. Todo mundo ralou o peito. Não se apresse, eu ainda posso dar mais autógrafos. Eu até posso dar meu ligue card. Nós precisamos do suporte dos fãs para fazer o que fazemos. Afastelos assim, você não acha que está sendo um pouco dura, oh, Leana? Fãs são muito importantes, é claro, mas você ainda precisa fazer o seu trabalho. Falou bem deles. Eu prometo que farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo, presidente. Olha, o Leana é grande, hein? O Leana tem cara de que bate no pessoal. Olha, você, então joga vôlei. Pode ser isso também. Bede, senhor. Ah, sim, Bede. Estou impressionado com você. Como você ficou... Depois de ter lidado com aquele Pokémon anos atrás, Você vai ser aquele que vai vencer o desafio de ginásio? É isso que ele quis dizer. Ou quer ser o único treinador endorçado por um campeão? E provavelmente sua fé... Eu provar, hein? Sua fé em mim. O Zé não perderei novamente. Agora seguirei meu caminho. Agora... Eu buguei esse português aqui. Vamos lá. Resetar a mente. Oh, se não é o noob certo, ainda estou curioso do porquê Leão escolheu você. Tenho uma ótima ideia. Se você conseguir a insígnia na Nessa, eu farei uma festa para você. Olha, gosto da ideia. Presidente, precisamos ir. Acalme-se. Eu tenho muito tempo sobrando. Isso é pelo futuro de Galar. Ah, como? Muito bem. Presidente estará no restaurante. Quando eu conseguir a sua insígnia, por favor, não demore muito. Tá. Restaurante, ele vai estar. Estou gravando uma reportagem. Pode nos dar licença? Interessante. Está estalquinhando aí o bagulho. Todo mundo está vendo isso. A linha do ginásio Nessa não está. Podia me dizer onde é que ela está, então, né? Vocês nem me informam as coisas direito? Será que ela está por aqui? Isso é estranho. O papai não está aqui. Para onde ele foi? Ih, rapaz. Foi comprar cigarro. Está tão quente porque emoção agradável. De abraçar. Pai ausente em Pokémon, né? Nada mais comum. Nossa, como o Tim Yael é barulhento. Pois é, né? O nome é apropriado. E aí? Ah, está aqui. Você deve ser desafiante, certo? Você é dos ossados pelo leão. Você se tornou um assunto bem quente dos líderes. Então, senhor famosão, estou pronta para você. Então, me conheça melhor. Também me siga para o estádio. Eu amo pescaria, mas eu amo mais batalhas, Pokémon. Estou interessado em uma batalha contra você. Tá bom, vamos entrar aqui. Não, não vamos entrar aqui, não. Vamos reordenar nosso time. Vamos colocar na frente Zenide. E a Holanda fica na segunda posição, caso eu precise de um Pokémon elétrico para me ajudar. Considerando, estou considerando, meu amigo, que esse ginásio é o ginásio de água. Porque ela veste azul. A Onda Furiosa, líder de ginásio do tipo água. Ok, ok, ok. Então, estou certo. Estou certo aqui nas minhas considerações. Gostei que demorou um bom tempo para enfrentar o primeiro ginásio, né? Tive que ser no terceiro vídeo que eu tinha que enfrentar o ginásio aqui. Mas agora já estamos emendando diretamente dois, né? Interessante e um pouquinho inesperado também. Não achei que ia enfrentar o ginásio logo hoje. Mas estou gostando disso. Não é? Com certeza um problema. Estou achando muito legal. Derrotamos o Team Pogo aqui. Level 23 para a Zenide. Mas está longe para cacete. Zenide não ganhou nada de experiência. Derrotamos a Júlia. 80. Ai, 80 quanto, Júlia? Eu entendi que você está de biquíni. Não dá para armazenar muita coisa, mas... Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Júlia, você sabe o que eu tenho que fazer aqui? Mist? É uma treinadora que vai continuar melhorando. Mist? Eu tenho que pegar o Waterfall Kong. Eu tenho que pegar o Waterfall em algum lugar. Eu acho. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos analisar a situação aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem aqui. Já estava selecionando isso antes, né? Não, não tenho aqui. O que eu tinha, veio aqui o Strength, né? Eu usei um Strength. Será que eu preciso de um Pokémon aquático? É isso? Para conseguir atravessar esse negócio. Acho que eu tenho que pegar isso em algum canto. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Não sei o que eu tenho que fazer. Como é que a gente passa aqui? Será que eu tenho que... Algumas vezes podemos dar a dica aqui, né? A Mist não é a líder de ginásio aqui, palhaça. Aqui é a Nessa. Você está doida? Você está cheirada? O que a gente faz aqui, gente? Como eu gravei esse vídeo aqui na sequência, né? Logo depois do anterior, eu não sei o que eu tenho que fazer. Não sei o que vocês têm me dito, né? Acho que como estamos gravando aqui na sequência, eu não sei o que eu tenho que fazer. Não tenho também vara de pescar. Ah, tenho sim. Nossa, que retardo. Deixa eu jogar aqui. Então, minha vara de pescar. Não é? Não posso? Parecia um lugar apropriado. Mas eu estou do lado da água, tio. Como assim? Não pode? Vamos lá desse outro lado. Aí tem uma água bem aqui, malandro. Como assim? Não vai dar certo do mesmo jeito, né? Consigo usar minha vara. O Tinha é o dono desse lugar. Toda vez que eu menciono a larovara, em qualquer contexto, parece uma piadinha escrota. Não parece? Sempre parece. Impressionante. Caraca, eu não posso usar essa larovara em canto nenhum. Eu estou na água aqui. Tem uma água, literalmente, do meu lado. Deixa eu usar esse negócio. Só quero pegar um peixe para ver se funciona no ginásio ali o peixe. O que eu tenho que fazer para ver isso? É aqui. É aqui que vai. Caraca, por quê? Foi aqui mesmo, mas por quê? Não sei. Só sei que vamos aceitar, vai. Aqui. Pegar esse pokémon. Ah, tu é apático, cara. Nem se sabia disso. Tu não vai morrer no... Razulife, vai. Tu não vai morrer, vai sim. Talvez morra até no Double Edge, na verdade. Mas é, não adivinha ter ido de Double Edge, não. Adivinha ter ido do Scratch. O Scratch não tem um golpe que não mata ele aqui, eu acho. Aqui. Ah, nível 11, talvez até o Scratch mate agora. Não matou, mas ficou na posição esquisita ali, porque agora eu mato com o segundo Scratch. Vamos lá de pokémon. Entra aí. Ok. Não vamos usar essa pokémon aqui, mas vamos colocar o nome dela de toda maneira, eu acho. Vamos chamá-la de Belinda. Sei lá que é isso que eu estou pensando. Bom, vai servir, porque eu não devo usar ela a longo prazo. Belinda. Vai ser o nome. Show de bola. Ok, ok. Tá aí Belinda, tá show. Vamos voltar pra cá. Passa pra cá. Vem por aqui. Volta pra cidade, fala com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, peguei a Belinda aí, Enfermeira Joy. Pra ver se ela funcionou no ginásio. Acho que não, Enfermeira Joy. Mas vamos olhar. A gente não teve lá o Strank, a gente conseguiu usar o Strank com o pokémon. Vocês podiam me dar uma dica de o que eu podia fazer pra fazer as coisas aqui, né? Vocês não me dão dica de nada, gente? Não, não é isso. Não é que o pokémon vai simplesmente desenvolver por ele próprio um golpe. Ou sei lá o que eu tenho que fazer aqui. Talvez o cara tenha me dado alguma dica. Não foi enfrentar a Nessa. Vamos ver o que tem mais aqui. Nessa é bem forte. Isso não tá me ajudando. Perdi pra Nessa, ok. Bebida de ginásio de robô. Aqui o Strank é folioso de ginásio do tipo água Nessa. Também ele não me ajuda em nada. Tá certo. Ninguém me ajuda em nada aqui. Essa é a conclusão. Eu tenho que procurar alguém pra me dar um item. talvez. Eu já falei com vocês, né? Nossa, você é bem forte. Obrigado pela dica. Trouxe pessoas com mãos para brincar. É, também ele trouxe. Eu tinha o dono desse lugar. Um barco que eu não tenho acesso ainda. Outro barco que eu não tenho acesso ainda. Será que eu recebi alguma coisa? Não tenho. Acabei de olhar. Não tenho nada aqui. Eu recebi esse Max Overgrowth. Foi isso que eu recebi. Pode ser até interessante esse golpe. Não tem nada. Interesting. Interesting. Bom, mas isso a gente pensa depois. Esse golpe. A gente tem que pensar agora a maneira. Caraca, acabou a cidade. Já falei com todo mundo que tem na cidade. O que você achou da cidade? Pequena. É isso que eu achei. Olá, sou o Name Hater oficial. Que valeu de espelho de seus pokémons. Olha, o Name Hater. Posso colocar o nomezinho no Toxel aqui que eu ganhei, né? Não sei se eu vou usar esse bicho aqui. Não, o que vocês acham de usar esse bicho? Vou usar um Toxel. Vamos chamá-lo de Itamar. Acho que não, mas... Não deve ser tão interessante de usar, não, é? Não conheço ele bem. Talvez até seja. Itamar vai ser o nome. Perfeito. Pois é. Com certeza melhor do que antes, cara. Gostei da sua avaliação. Sua avaliação está correta. Tá bom. Não faço a mínima ideia de como eu pego o negócio. Peguei um pokémon aquático, mas não serve. Esse item, Zé Bedeu. É o item que tu cria também? Acho que sim. O Zé Bedeu aqui, como um Zig Zagum clássico, produz itens sozinho. Tá. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, né? Que eu estou gravando, como eu falei, depois que eu gravei o anterior. Tivemos algum progresso. Entramos no ginásio, mas... Entramos só uma pessoa lá. Então, vou esperar aí o feedback de vocês para eu saber o que eu tenho que fazer, né? Aqui. Já que eu tenho esse recurso. Olha, tem um item aqui. Deixa eu escapar esse negócio. Aproveitar que eu estou aqui mesmo. Vamos lá pegar esse item. Sunstone. Muito bom. Parece Sunstone ou Leafstone? Foram os dois itens que eu peguei. Ah, foram os dois mesmo. Olha só aqui. Pacotão legal, hein? Vamos correr aqui do Lombri. Sai da frente aí, Lombri, meu garoto. Deixa eu passar pra cá. Será que tem alguém de bobeira aqui me dando alguma coisa? Será que eu pulei uma pessoa para enfrentar que me ia dar o item? Alguma coisa nesse sentido? Realmente não faço a mínima. Hum, eu fui bem reto, né? Mas acho que é o que eu tinha que fazer mesmo. Acho que não tinha nada surpreendente. Se eu tinha desbloqueado o caminho aqui, era só ir reto. De fato. Cidadezinha simpática. Será que tem alguém no centro Pokémon aqui que me ajuda? As pessoas desse jogo geralmente não são de grande ajuda, não. Só falam coisas aleatórias, normal. Aí, puxa, é aqui. Deixa eu ver se algum dos vendedores me vende o... Peraí, Namehater oficial? Como assim? Eu acabei de falar com um cidadão ali que disse que era Namehater também. Vamos ver se esse cara aqui das TMS, ele me vende o que eu preciso. Waterfall. Não vai vender, né? Mas vai aqui, né? Olha, ele vende o Earthquake. Ele vende muita coisa boa aqui. Ele vende todas, não é verdade? Ah, é? Ah, não, vende todas, não. Me empolguei. Mas ele vende muitas. Dá até pra confundir mesmo. Não foi uma confusão completamente idiota não, só parcialmente. Olha que coisa boa. Porque, por enquanto, tudo isso é meio caro, né? Mas eu tenho que ter em mente que eu posso voltar aqui depois pra catar uns itens. Porque eu quero aprender Earthquake em algum Pokémon que eu vou enfiar depois. Não importa quem. Quero aprender Flamethrower. Talvez eu aprenda sozinho. Mas eu não tenho nem Pokémon de fogo ainda, mas... Eu quero ter um negócio desse aqui. Mas eu devo achar uma atrocidade também. Se a gente comprar dois aí, eu acho que devo achar. Ah, Revive. E Super Repel também. Vou comprar algumas Super Repels aqui. Fazer umas comprinhas. Aproveitar. Vou comprar cinco. Super Repel vai ser útil em algum momento. Revive também. É um item que não tem erro, né? Dá pra comprar nove. O resto a gente pensa um pouquinho melhor. Porque são itens que têm data de validade, né? Super Push e tudo mais. A gente acaba não usando tão bem quando o jogo tá avançado. Mas é isso. Como eu não sei como é que eu passo no ginásio aqui. Como é que eu vou? Como é que eu faço? Onde é que eu tenho que ir? Vamos esperar aí. O que vocês vão dizer nos comentários. E próximo vídeo a gente continua. De toda maneira conseguimos um progresso decente. Eu sinto. Não foi o vídeo que precisamos parar logo nem em princípio, né? Para a gente continuar, não. Teve algum progressinho aqui. Mas é isso. Obrigado a todos pela companhia. E mais um capítulo de Pokémon aqui com vocês. Pokémon Short and Shoot. E até o próximo dia. Esperamos, né? Conseguir terminar de enfrentar a melhora, né? Continuar. Porque a gente só começou a enfrentar uma pessoa só no ginásio aquático. E depois derrotarmos a Ness. Nossa segunda líder de ginásio. Abraço a todos os homens pela força. E fui!